Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia O vídeo de hoje vai ser um vídeo assim com um quesinho de metas de 2018 Eu vi alguns vídeos recentemente em outros canais que eu acompanho literários Em que as pessoas estavam falando de 12 livros para 2018 Como uma forma de meta mesmo Inclusive alguns até indicavam qual mês que vai, que pretende cumprir a meta de ler o livro e tal E aí eu resolvi listar com um compromisso pessoal De livros que eu estava com vontade realmente de ler ou de releio Eu falo, gente, do ano que vem não passa Só que aí eu não vou querer definir muito o mês, certo? Não, porque vai depender muito da época que eu conseguir Nem todos os livros eu tenho Então assim, se eu vou comprar, se eu vou conseguir emprestar, de tudo que eu vou arrumar E também vai muito da época, assim Eu acho que definir tão, tão certinho, tipo, que mês que eu vou ler aquele livro Eu acho que fica muito mecânico Mas ao mesmo tempo é legal também compartilhar por aqui Porque talvez se você tem um livro Que é acompanhar a leitura junto Para ter com quem conversar depois, com motivação Então, se você tiver algum livro e quiser acompanhar Vai acompanhando via Instagram principalmente Que eu vou estar postando Assim que eu começar a ler o livro Eu vou estar postando por lá Então se você tiver e quiser acompanhar na mesma época Quem sabe a gente consegue bater papo aí no final desses livros Então, eu estou com a minha colinha aqui, como sempre Porque não sou obrigada a decorar, né? O primeiro livro que eu coloquei aqui na minha lista, gente É o Pequeno Príncipe Que na verdade, pra mim, vai ser uma releitura O que que acontece? O Pequeno Príncipe é um livro que todo mundo fala Eu li, eu acho que eu devia estar com a mente em outro lugar Porque eu li e falei assim Tá, e daí? É isso? Então, infelizmente, eu sei que eu tenho Eu quero acabar com esse ranço, como se minha prima Do Pequeno Príncipe Porque eu realmente tomei birra dele Digamos assim Então eu quero reler pra entender a essência Que todo mundo fala do Pequeno Príncipe Porque só eu que fiquei isso Então é uma meta Eu não tenho livro, mas eu já pesquisei Sei que na Biblioteca Pública de Valoridades aqui tem Então, é um livro que eu quero ler em 2018 O próximo da lista também é um livro que eu quero reler E esse eu tenho É esse daqui, ó Trabalho 4 horas por semana Eu já até indiquei ele na tag de 5 livros sobre pra gestão Alguma coisa assim Criar chines pra gestão E é um livro assim, tá vendo? Ele tem umas marcações Eles tem exercício Eu acho que eu vou reler Até meio que pulando algumas partes Não sei, mas Eu tô numa fase de reconfiguração de carreira Então eu acho que vai ser muito interessante reler esse livro E vai ser em 2018 isso Próximo Nessa lista, gente Eu tô querendo começar a incluir mais clássicos Porque eu leio muito, mas eu não leio clássicos Então, pro ano de 2018 Eu escolhi Dom Casmurro De Machado de Assis Que eu quero ler a história de Capitu E tal E tem até um outro livro que a gente vai fazer Enfim Tem um projetinho paralelo a isso aí Que você vai acompanhar nas redes sociais Que você vai descobrir Então eu quero ler Dom Casmurro ano que vem O próximo é um livro que eu também tenho E é reler Tipo Aí na verdade vai ser a terceira vez Eu quase não releio o livro, mas acho que pra 2018 Vai ser meu ano da releitura Love Max é um livro que eu já li duas vezes Por quê? Eu achei na faculdade, na biblioteca Gostei muito, li Falei, gente, quando tiver dinheiro eu vou comprar Aí eu comprei Quando eu comprei eu li de novo Tipo, eu comprei acho que uns três anos depois E agora eu acho que tá na hora de reler de novo Porque ele fala sobre Muito sobre branding Sobre marca Sobre posicionamento Uma coisa assim Era um livro inspirador Por isso que eu quero reler Em 2018 O próximo Esse aqui Ó, tá cheio de livros Mas tá quase acabando a pilha Não se engane Esse daqui, ó Me julguem Fique à vontade Mas eu quero ler Cinco Eletons de Liberdade Esse é o único, na verdade Que vai ter uma metazinha Porque Ele tem que ser lido até fevereiro Porque o livro O filme, se não me engano Lança em fevereiro Então O dois eu fiz a mesma coisa Eu peguei emprestado Li Terminei de ler Tipo, na outra semana Eu estava no cinema Então É janeiro, fevereiro Eu vou estar lendo isso aqui Porque eu quero ver o filme E eu quero terminar de ler o livro Logo em seguida E ver o filme Pra ter certeza que vai ser uma Porque, tipo Gente Você terminar de ler o livro Na hora e ver o filme Você vê muita falha E os 50 anos Vai me desculpar Mas tem muita falha Mas eu quero ir lá pra ver Enfim O próximo livro Que eu quero falar É o livro número 6 O Poder do Hábito Eu não tenho Vou deixar a capa dele aqui É o livro que É o que eu estava falando Na época eu vou descobrir Como que eu vou fazer Se eu vou comprar Se eu vou ter emprestado Na biblioteca eu sei que não tem É uma biblioteca pública Mas assim É um livro que De vez ou outra Aparece na minha timeline Tem alguém lendo Não sei É um livro que está me rodeando E eu estou precisando ler Eu sinto que Ele vai me ajudar em muita coisa Então Pra 2018 Se chegar uma hora Que eu vou ter terminado isso aqui E não resolver nada Eu vou lá e vou comprar E pronto, acabou E é isso mesmo Se ele for tão bom mesmo Talvez eu realmente Tenha que comprar O próximo livro É o outro também Que não para de aparecer Na minha timeline Gente É o Milagre da Manhã Ele tem uma capa amarelinha Vou botar A segunda com a capa amarelinha Agora que eu estou pensando Eu acho que Inclusive a cor do ano 2018 Da Pantone É um amarelo Não sei o que Não entendi direito Como pronuncia Mas Deve ter alguma coisa A ver com isso Mas O Milagre da Manhã É um livro que eu já venho Vendo em algumas Indicações e tal E ele fala sobre essa coisa De desenvolvimento De busca de melhorias contínuas Digamos assim Então é uma coisa Que me interessa muito E eu fiquei muito curiosa Ele parece ser um livro pequeno Então o poder do álcool Já é mais larguinho Então assim É um livro que provavelmente Eu vou ler muito rápido O outro livro Que eu preciso reler No caso É esse daqui Eu até indiquei ele No mesmo tag Que eu indiquei O Lor Marx Que é Business Model Generation Inovação e modelo de negócio Então assim Ele é um livro Que na verdade Eu nem queria colocar ele Que eu fiquei me na dúvida Porque Ele não é um livro Ele é praticamente um curso Ele fala do modelo Camba de negócios E E traz inovação De uma forma Caramba É um livro Muito, muito, muito Fantástico Que eu estou precisando Relê-lo Como forma de exercício Relê-lo e aplicá-lo Por isso que eu coloquei Como meta Esses três livros Na verdade sim Eu acredito que vão fazer Bastante diferença E possivelmente As pessoas vão ver Isso refletido No próprio blog No próprio canal Os próximos Faltam dois Gente Então Os dois últimos livros Eu dei uma roubada Digamos assim Que na verdade Eu defini dois autores Um Que é o Paulo Coelho Que eu nunca Me julguem Me julguem Mas eu nunca li Nada de Paulo Coelho Então eu estou um pouco Curiosa para saber Tem outros autores Também que eu nunca li Tem Sidney Schell Do Teatro Crist Tem não sei o que Mas assim O Paulo Coelho Em específico Eles tiveram uma Comboação recente Do aniversário dele Teve relançamento Com capas novas Enfim Eu comecei a ver um pouco Como falar mais dele E estou diminuindo O preconceito Que eu não sei nem de onde surgiu Que eu tinha O preconceito de Paulo Coelho E aí eu quero ler O bom livro dele Então eu coloquei aqui Paulo Coelho Independente de Aí na época Eu vou ler Eu vou parar Para pesquisar Definir qual vai ser O livro de Paulo Coelho Então se você também No caso já leu Paulo Coelho Se você quer me recomendar algum Eis a sua chance Deixa aí nos comentários Tá bom E por último É um livro Da Maria Kiss Que eu sou tipo Fanzoca 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 E na verdade Eu já li praticamente Todos os livros dela E só faltam três Que é o Cheio de Charme Que dos todos Que falta eu ler É o mais velho Tem a Estrela Mais Brindante Do Céu E o último que ela lançou Recentemente Que é A Mulher Que Roubou Minha Vida Então assim São todos livros Grandinhos O Cheio de Charme Acho que é o maior dela Tem quase 800 páginas Mas são livros Mas são livros assim Que eu fico enrolando Para comprar Quero ir arreprestado Que é bem arreprestado Não quero Na biblioteca pública Costuma ter livros dela Mas esses mais novos Não tem Mas eu vou ver Umas trocas de Blyscope Enfim É porque é o seguinte Gente Eu não costumo Tem tipo de livro Que eu não Vocês viram aqui Os livros que eu tenho São livros que eu quero Reler ligados à profissão Livros como esse Tipo modinha Não sei o que Ah amo Ler amo Mas eu não fico comprando Esse tipo de livro Se eu compro Eu já dou um jeito De trocar Circular Não sei o que Porque não é um tipo De livro que eu gosto De acumular Então Eu amo Meryn Kiss Mas os três livros Que eu tenho dela Vivem emprestados E são versões Mais baratas também Então eu quero Reler Eu quero ler Um desses três livros Da Meryn Kiss Então durante um ano Eu vou vendo Como que eu vou Reabilizar essa leitura Mas Que não são livros Necessariamente baratos Né Então assim É Um livro Ah enfim Não quero entrar Em detalhes Mas são livros Que na época Eu vou ver Mas Se você já leu Um desses três livros Se quiser indicar Aqui dos três Qual que vai ganhar A eleição Tipo qual que eu vou ler Com certeza No mínimo Um desses três Eu quero ler Se eu conseguir Eu leio todos Porque não Adoro Meryn Kiss É uma leitura Que passa assim Rapidinho Você já Termina Coisa divertida Tipo super feminina Enfim E pra finalizar Os outros dois livros Que eu quero ler Que eu dei uma fugida E do foco Que eu falei De dois autores Mas continuando Na lista Tem esse daqui Que é o marcador Que eu tenho Será que vai dar Pra focar direitinho Que é As Razões de Cris O romance De Maria Freitas A Maria Ela é aqui De Valadares Eu conheci ela Recentemente Inclusive em breve Bem possivelmente Ela estará aqui No perfil literário E está disponível No Wattpad Que pra falar a verdade Eu não conheci O Wattpad Aí eu já baixei lá Eu vou começar A ler em breve E me parece Que ela lançou Mais um livro recente Então como eu gosto De valorizar Escritores locais Também Está na meta De 2018 Ler As Razões de Cris E aí também O próximo Que no caso Vai ser o último Aqui Que não quer dizer Que vai ser o último Que eu vou ler Gente Como eu disse Eu não vou colocar A data Nenhum disso Que é Livros da Bia Tomás Que ela tem aqui Que eu tenho O marcador O presidente E o senador Mas ela tem mais livros Do que esse também A Bia Ela é Escritora de best-seller Ela mora aqui Ela é aqui de Valadares Olha que legal Escritora de best-seller Da Amazon E aí Ela também Vai aparecer aqui No canal Que a gente está conversando Para poder gravar O perfil literário dela Porque sou dessas Conheço escritores Já quero logo Convidar para o canal Então são livros Que em 2018 A leitura Com certeza vai acontecer Até porque eu conheci Agora no final do ano mesmo De dezembro Que eu conheci as duas Então por isso Que eu não tinha Citado nada Aqui no canal ainda Mas então São esses gente São os meus Doze livros Para o 2018 Dá um por mês Vamos ver Como que vai ser O andamento disso aí Se você tiver algum Para me recomendar O meu disso Lá do Paulo Coelho Da Mariquiz Deixa aqui nos comentários E para acompanhar Quando eu vou começar A leitura Eu vou estar postando No Instagram E também pelo Scooby Se você quiser acompanhar Junto Para a gente ir conversando Trocando ideia Quando for fazer resenha Se você for de Valadares Quiser vir fazer resenha Juntos Não sei Vamos combinando aí O negócio é importante O mais importante é Vamos ler muito em 2018 Ok? Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Da minha listinha Se você tem a sua lista própria Comenta aqui embaixo Que eu adoro saber Vai que tem Porque é o seguinte No meu Scooby Eu tenho lá A lista de livros Que eu quero ler Tem um monte de livros Que eu quero ler Além desses daqui Esses é o que eu não quero Deixar de passar de 2018 Então dependendo Se você comentar algum também Eu me enfiro Na minha meta aqui E a gente dá um jeitinho Beleza? E vamos conversar sobre livros Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar Um like Se inscrever Compartilhe com seus amigos Se você gostou E até o próximo vídeo Tchauzinho